E aí, um Grimm? Aí, eu falei? Agora tá 599. Geralt! Diga. O que é? Ainda nada, mas tem algo à espreita. Filipe e Margarita querem falar comigo. Então fale com elas. Não é como se elas mordessem. Se elas morderem, eu mordo de volta. Então qual é o problema? Aposto que tem planos para mim. E que elas pretendem me informar deles. Não tem nada que temer. Vá, ouça o que elas têm a dizer. E se elas me forçarem a algo? Não acredito que você as permitiria. A Margarita só se importa com a sua educação. Duvido que ela tente te envolver em questões políticas. A Filipe e mais turma é uma manipuladora. Mas no fim, ela respeita aqueles que defendem as suas opiniões. Se ela te fizer uma oferta e você a recusar com firmeza, ela respeitará. Obrigada, Jeroz. Ora, vá. Não dê a elas mais tempo para tramar. Essa proteção genital do Jeroz é muito engraçada. E aí, Matheus? Pois é, falta um para fechar a par, Jeroz. Não vai com ela. Mas eu terminei de baixar ainda. Falta 10 gigas. Não posso segurar a mão dela se quero que a levem a sério. E Jennifer querendo que eu pegue. O final ruim. E aí, anda aqui. Relaxa. Ela estará bem. Rita não a machucará, mas Felipa, ela pode ser impiedosa. Ciri esteve em situações piores e saiu delas bem. É verdade. Conseguimos dar a ela alguns princípios e habilidades que foram úteis. Exatamente. Então, se não há nada a que temer... É claro. Só vou dar uma olhada. E aí, Fer, sai da porta. Não, Spie. Tem tão pouca confiança assim? Não confio em Felipa e Rita. Então, por que permitiu que houvesse essa reunião? Pelo mesmo motivo que você permitiu. Se for para respeitarem, ela não pode ser vista se escondendo na minha sombra. O que você vê? Felipa está pontificando. Ciri está andando em círculos. Ela parou. Ela está dizendo algo. Felipa ficou branca. Morreu. E agora? Silêncio. Lá vem ela. Boa, pessoal! É culpa da Yerifer. E então? Vocês estavam espiando. A Yerifer. Não. Não mudaram nada. Conte-nos sobre o que falaram. Prefiro não contar. Ainda não, pelo menos. É claro. Quando estiver pronta. Dê uma volta. Respire um pouco. Precisamos arpar para Skellig. A Avalak está esperando... Ela precisa de uma proteção genital. Talvez que eu jogue o futebol. Eu tomo uma bolada do embote no saco. É normal, velho. Ainda mais eu que jogar de goleiro. Eu só queria. Vai se encontrar com a Avalak. Ele queria falar com você, aparentemente. Ajude a proteger Ciri da caçada selvagem. O Imperador irá te conceder amnistia. Espero que possamos confiar em você. Podem. E prendi-la. Isso eu não sei. Mas falarei com ele. Você mal disse Olá e já está tramando alguma coisa. Vai dormir, velho. Claramente é da nossa natureza. Vai dormir na live. Mas e frigida? Do que se tratou aquilo? Eles me disse que você não conseguiu entrar em contato com ela. Talvez porque ela está presa no calabouço do Imperador, acorrentada em Dimeritio. Pelo menos foi o que Rita ensinou. Como Rita sabe, ela mesma mal saiu a minha prisão. Ela falou com Fringila antes de prender Ina. Fringila disse que o Imperador a tinha convocado e que ela explicaria depois da reunião. Ninguém ouviu falar dela desde então. Achei que esse tipo de drama só acontecia com o Radovide. Não gosto disso. Esse não era nosso acordo. Quando tudo terminar, vou precisar ter uma discussão franca com o Imperador. Gente, vocês realmente não precisam ficar me falando quando eu estou perdendo inscrito. Eu sei, sério. Vocês realmente não precisam ficar me falando. Eu sei que eu perco inscrito todo dia. E se eu estivesse fazendo vídeo porque eu estou ganhando inscrito, eu já tinha parado o canal. Então, esquece isso. Essa parte muito engraçada com aquele monte que mudou a skin da Ien. Ela ficou toda cagada com a capa na cabeça. Nossa, que beleza, hein? Ah, é a pôr do sol. Ah, é a pôr do sol. A risada original do Gerard, aí. Vermintar é de dois, Matheus. Ora, isso explica onde está a Vossa Majestade Imperial. Ele pretende conquistar Skellig, mas ele sabe. Eles são meus amigos. Ele quer te conceder as ilhas, com Sintra e o resto do Império. É mesmo? O Imperador terá que nos ajudar a lutar contra a caçada. E acabamos de encontrar Fringe e ela vivo. Ei, Imperador. A Ien pode ser um pouco dura, às vezes. Pode. Mas aí, eu vou de sombra no vermelho. Eu nem sei quem tem, velho. Já grindei o suficiente para pegar. Se puder jogar no Xbox, eu fecho o grupo. Eu não sei se dá. Sério. Só comprei o jogo, guys. O que é a Pedra Solar? Por enquanto, nem sabemos o que a Pedra Solar é. Ela foi criada para que os elfos das montanhas pudessem convocar os navios usando ele. Agora, ela só serve como símbolo de uma oportunidade perdida de unir as duas tribos. Sério? Não conhecem a história de Gelban e Jillian da Frota Branca? Não. A Pedra Solar está em Skellig. Como sabemos disso? Pelas lendas. Lendas zélficas. Elas dizem que está onde a Frota Branca foi parar a séculos. O que significa? Por toda a parte, em qualquer uma das ilhas. Sensacional. Arminho. Falarei com ele. É, não sei o que significa que é essa não. Vou perguntar pelo porto. Os dracares de Krak estão ancorados lá. Pode me teletransportar para o navio de Emir? De modo algum. É mais protegido do que a alcova do Imperador. Mas acho que podemos forçar uma entrada. Precisamos de fringi-la viva. Vou subir a bordo do navio do Imperador eu mesmo. Planeja nadar? Com espadas nas costas. Vai levar flechadas, como um patinho antes de poder dizer. A chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Não entre em pouco. Ele vai dar um jeito. Aproxime-se durante a noite. Você terá uma chance melhor. Depois que estiver a bordo. Mostre essa carta para a Vossa Majestade Imperial. Entregue-a diretamente para ele. Temos que lembrá-lo do que ele prometeu e o que vai receber em troca. Vai receber vários nada. Estou indo. Gera a espécie de teleporte, o que? Pois é, velho. O que é emergência não faz? Mount and Blade Warband? Eu não sei se eu vou jogar hoje, velho. Nem abri o jogo só. Não vou ler a carta porque não é para mim. Mas enfim. Eu só baixei o jogo aqui. Ainda nem vi que monte eu vou usar. E aí, craque? Robo, você viu? Os cães negros em suas banheiras frágeis. Eles uivam em nossos portões, procurando causar medo em nossos corações. Vi todos eles. Cadê Arminho? Vou ver Lucas. Um Ankhreit no trono continua sendo um espinho na bunda dele. Agora que ele viu os cavaleiros negros, está espetando ainda mais. O druida foi discutir com o Palerma, imbecil. Acho que vou me juntar a Arminho. Preciso falar com ele. Vá. E quando avistar aquele maldito imbecil do Lugos, te lembra de dizer a ele... Melhor não. O druida sabe o que dizer. Adeus. O que mais o craque quer? O craque quer destruir sua vida. Não vou me ajoelhar perante o Ankhreit. Jamais, entendeu? Prefere ajudar os cavaleiros negros? Prefiro ajudar as malditas aparições de Mohawk a deixar o craque governar Skellig. E os seus homens? O que dizem? Eles o seguirão quando for chamado de traidor? Essa terra é minha, tu já. Se tiver um jogo com tradução, ia ser maravilhoso. Porque eu tenho que ficar traduzindo para vocês. Do que você chamaria isto, se não traição? É assim que você late antes de morder? O craque te enviou aqui para cortar minha cabeça? Ora então adiante. Tente cortá-la. Peguem-nos. Avante! Isso foi uma diplomacia bem rápida. Nem lembro se essas coisas foram melhores. O craque te enviou aqui, velho. Está cheio de cavalo esquisito. Eita, pera. Olha como é que eu queira aqui, velho. Realmente, o cara está usando uma besta aqui e é covarde mesmo. Já tem quase uma vez que eu escolhi a parada errada. Parabéns, Lugo. Sou imbecil. Se matou. Bem, Geraldo. Vejo que nenhuma briga pode acontecer em Skellig sem a sua participação. Maldoso e incorreto, Arminho. Parece que perdi bastante coisa. O sangue do sangue de craque está no trono. E isso é coisa sua. Eu temo que você começou uma pequena guerra civil. Isso aí. Melhor rainha ever. Então, o clã Drummond atacará mais cedo do que esperávamos, pelo que parece. Achei que o craque tivesse te enviado para negociar um acordo com o Lugos. Ha! Um acordo. Apenas o craque acredita que isso seja possível a essa altura. Quer dizer que eu não estraguei tudo? Desta vez, não. A morte de Lugos vai mudar muita coisa. O primo dele, que agora será nomeado burgomestre, é um comandante fraco. Fraco. Esta guerra começará em breve, cada vez mais. Mas por que você voltou para Skellig? Vira a rage, ela virou a dizer só um barco. As lendas dizem que está em algum lugar em Skellig. Primeiro a máscara de Oropos. Será que se for fazer 100% de Mano 100 episódios? No mínimo. Os monstros podem descansar. Você virou caçador de tesouros. Tem muita sidequests, gente. Muita. Nunca sei os elfos a ensaio de interessantes. Mas tem um bardo, Eivind, que pode ajudar. Uma vez ele me falou de cavernas inacessíveis ou ruínas, algo assim. Onde eu o encontro? Hoje, em Arim Bjorg, sem dúvida. Poderia perguntar aos pescadores de pérolas, Erling e Mathias, pulmão de peixe. Recentemente, eles têm pescado um pérolas no extremo leste. Obrigado pela ajuda. Só uma coisa, Geralt. Essas cavernas ou ruínas, os ancestrais de Mathias e Erling já seriam minhas ação. Se não estivessem perseguidos por alguma barreira mágica, leve uma feiticeira com você. Deve ter trazido pelo menos uma consigo. Um bando delas desta vez. Os deuses nos protejam. Está toda as feiticeiras, Carminho. Falei com o bardo conhecido, encontre o pescador de pérolas. Qual que está mais perto? O bardo, então... Galera, morreu uma galera ali atrás, tá? Mas, não liga não, tem um monte de cadáver lá, mas espero que vocês tenham uma boa visita, uma boa estadia. Mas, aquele abraço, hein? Sim, Conker, ele está extremamente barato. Agora não é um cacete, meu querido. Vigiando caso uma frota apareça? Frota? Ah, sim. Eles mencionaram algo. Não, tenho coisas mais importantes em mente. Pelos meus cálculos, hoje é o dia. Jevor, a baleia branca das lendas, nadará pelas águas de Skellinger. Estou esperando por isso a vida inteira. Vamos esperar pelo Jevorg juntos. E você pode me contar o que sabe sobre as ruínas élficas em Skellinger. Cadê a baleia? Fica atento aí, guys. Passa marretada de Skellinger, escravo? Pois é. Vou falar de umas cavernas nas quais ninguém consegue entrar. O que é bom? Porque já teriam saqueado tudo há muito tempo, como todas as outras. Olha lá a baleia ali, meu. Olha a baleia ali, velho. Bem-vindo. O quê? Eu... Meu Deus. Só queria lhe garantir que só quero dar uma olhada na caverna. É para pesquisa. Pesquisar? É tipo aquele cara que espera... Estou escrevendo um romance de aventura e estou reunindo o material. Vai escrever sobre a chegada da frota branca? Ah, é tipo aquele cara que espera o cometa Harley. Não lembra quanto é os anos que passa? Aí o cara está todos os anos esperando. Aí o cometa passa e o cara espirrou. Vira essa caverna. Tem que ir para o leste de Caerthrode. A caverna fica em uma enseada que só é acessível pelo mar. Até mais. E... Boa sorte com a baleia branca. E esse cara nunca mais foi visto vivo. Ela vai aparecer hoje. Tenho certeza. Isso aí, meu querido. Convicção é tudo. Talvez ela volte. Vai ver ela esquecer alguma coisa em casa. E aí, galera. Cheguei. Yenifer. Está indo a algum lugar? Se lhe disse que tem um local em Skellig que temos que examinar. A Valak está claramente ocultando algo de nós. Antes, quando estávamos nas ilhas juntos, a Valak mencionou um laboratório. Teve um momento no qual ele queria se teletransportar para lá. Para pegar algo. E se recusou a me levar com ele. Foi bastante estranho. Suspeito o suficiente, não acha? O que vai ser? Vai querer entrar sorrateiramente e vasculhar? Exatamente. Você vem? Vamos. Está bem. Onde é? Fica em uma pequena ilha entre Undvik e Spick Rock. Quem não caga só uma baleia legalmente? Ainda mais com um barquinho a remo, né, velho? A Pedra Solar está em Ardiskeling. Em uma caverna na costa, a qual só podemos chegar pelo mar. Vamos precisar de magia de verdade para entrar também. Vai encontrar o laboratório. Eu explorarei Ardiskeling. Pode me encontrar mais tarde. Filipa, a sua visão recém foi recuperada e é simulada com magia. Não disse que precisaria de um tempo até se acostumar? Eu disse? Eu disse. Não abre o portal dentro da viga, você vai derrubar a casa inteira. Isso não consegue ser irritante. Vamos, sirve. Vamos esperar por você lá. Mais um Fast Travel, amiguinhos. É feito. Ora, veja só isso. Ora, veja só isso. Abre essa merda aí. Abre essa merda aí. Não abre não. Estou conseguindo passar. E agora, vai fazer crescer novos olhos como o filme Fortes fez? Eu me lembro do momento em que o matei. A cultivação não estava completa. Eles ainda não tinham crescido totalmente. Parecia nojento, mas... Presumo que tua menção desse depravado seja mera coincidência. Claro, viu isso. Aham. Sereias, Felipa. Cuidado. Que isso? A casinha. Ela disse, é a casinha. Chega de apanhar, hein? Ninguém é monitor. É que eu só não gosto de apanhar para o boss, né? Os bichos nem ligam mais. Olha o combo, hein? Pou, tá louco, meu. Levanta daí. Não, eu não morri pros anônios do caos. Acaba essa campanha para ver meus vários carros demoníacos sumindo do nada. Exatamente. Mais melhores clipes. Watch Dogs é praticamente o melhor clipes do jogo. Colocar a playlist inteira do Watch Dogs numa playlist chamada melhores clipes. Zing faz live de Anaberry 3. Mano, como é que ninguém botou fogo nessa boneca mesmo? Vocês que acompanham os filmes, por favor, me digam. Por que ninguém botou fogo nessa boneca ainda? Então, como soube. Eu assisti um e dois. Felipa, fazenda aquele item do God of War de reconstrução antes de God of War. Pronto. Vamos. Não deixe de perceber a tensão entre tu, a Jennifer e a Triss. Acho que é bastante difícil pra seguir. E daí? Se eu for pra um lado, eu vou lutear o outro. Regra do RPG. Que? Uuuuuh. Tensão amorosa de Filipa e Geralt. Matarei, Filipa. Não merece, Filipa. Cadê todo aquele dano que você tava dando nos bichos lá atrás dela? Eita, tomei na cara, hein? Esse barulho de queimação que vocês tão ouvindo no fundo, é alguma magia dela que bugou quando ela soltou. Vamos torcer aqui pra que passe. Me dá loot, 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 loot. Tava protegendo alguma coisa, né? É, filha, eu jogo muito RPG, cara, eu sei. Não surge um monstro do nada de uma sala, não dá pra não ter nada lá dentro dessa sala. Bora, Filipa. Já dá só dar um save aqui, né? Porque sabe como é. Vou ver tudo amanhã. Um, dois e três. E depois queremos que ela mate o exército inteiro com essa magia. Pois é. Antes ela jogava Fireball. Agora ela fica jogando Relâmpagozinho só. Mísseis mágicos, magia do D&D. Olha o quadro do Harry Potter lá, guys. E agora? Parece que eu tenho que fazer tudo por ti. Vês a sentinela que parece estar esperando por um pagamento? Estou sem troco. Ah, em sangue, não dinheiro. A sentinela é filha, das lendas zélficas. Realmente não lês nada? Não. Eu até aumentei hoje um pouco a taxa de bitrate do OBS porque os vídeos depois que eu salvava tava ficando com qualidade meio ruim. Aí eu aumentei pra qualidade ficar melhor. Acho que era isso que tava afetando. Eu abaixei porque Streamcraft pediu. Mas tá muito ruim, velho. A Jennifer deve ter muita influência com o Imperador para conseguir que ele garanta a segurança da estrada, não? O que achas? O que eu acho? É certamente uma pergunta tendenciosa. Nada de... Estou cansada, Geralt. Vamos sentar e conversar. Sangue. Te importas tanto com as preliminares? Esse acordo com o Emir é assunto de feiticeia. Cutuque a cabeça de outra pessoa. Então ela não te disse nada. E os planos pessoais dela? Ela mencionou alguma coisa? Uma possível posição de conselheira? Ao lado de uma Imperatriz jovem e promissora? Desmonetizado, lógico. Sete que o meu vídeo de Warhammer vai ser monetizado? Falando de escravidão. Massacre. Caos. Nunca vou ser monetizado uma vez de Warhammer. Adiante. Não achas que está na hora de parar de interferir na vida de Ciri? Não. Mas sabes que não somos uma matilha de lobos que tu pode simplesmente afastar dela com a tua espada? Claro que são. E sim, eu posso, se for necessário. Uhul, toma. Espere, tem algo aqui que está sentindo? Não, o meu medalhão... Um penduricalho ridículo, não me faça rir. Ficar em sintonia com a magia élpica é um pouco mais difícil do que sentir o cheiro de um monstro fedido. Veja isto. Araham no mar! Tem. Isso quer dizer que a pedra solar está aqui? Não fique aí parado com essa cara de besta. Tente mover os espelhos. Puzzle. O puzzle exatamente aqui é... Eita, peraí. Caraca, Gerald. Como se... Como você fez parkour nesse negócio, velho? Ah, eu fiquei curioso, velho. Tá, calma aí, calma aí. Não tem como escalar isso aqui. Até a música do puzzle é boa, mano. Olha esse jogo, velho. Calma, talvez seja aqui então. Aqui, parkour. Pois é, velho. Fica zoando o medalhão do cara. Morreu o medalhão estiloso, velho. Tá, calma aí. Deixa eu entender o que que o jogo quer que eu faço aqui. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que... Não, eu não entendi nada. Vamos mexer para entender. Como é que funciona. Não, acho que aqui está certo. Esse aqui tem que bater ali mesmo. Só que aquele ali não está refletindo direito. Então eu tenho que ir naquele lá. Eu acho. Esse daqui, ó. Esse aqui eu acho que está zoado. O que? Fantasma, sai fora, mano. Oxi. Estou preocupado, velho. É esse daqui. Ih, não, 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 não. Tem que fazer esse triângulo aqui, velho. O que está errado? Só esse aqui que eu não mexi. Não tem como subir nesse. Beleza, gente. Estravei no puzzle. É nóis. Aceito sugestões. Eu não vou ver como é que faz essa bagaça, não. Espera, tem um caminho aqui por trás, esse negócio. Será que dá a diferença? Eu não estou compreendendo. E se eu virar aqui? Aí para de fazer o triângulo. E se eu mexer no outro lá agora? Vamos ver se dá alguma... Fazer um triângulo não faria mais sentido para mim. Como é que eu subo nesse aqui, cara? Ah, é por aqui, ó. Por trás. Depois de 20 eu não gasto mais um segundo em puzzle. Explodindo tudo, né? Caramba, eu estou esquivando o jogo. Aí, eu uso esse aqui. Plau. Caraca, eu sou muito bom de puzzle, né, velho? Olha como eu sou bom de puzzle. Olha a minha cara de quem sabe o que você está fazendo. Eu sou muito bom de puzzle, velho. Eu sou muito bom, velho. Impressionante a minha habilidade com puzzle, velho. Impressionante. O que tem um ponto de interrogação aqui? Sei lá, ignora. E aí, drogado? Enfim. Enfim. Precioso. Não tão rápido. Temos algo a discutir. Deixa eu adivinhar. Você tem que partir. Vai me dizer que precisa da Pedra Solar muito mais do que nós. Então vai virar uma coruja e sair voando. Não faço ideia de onde tiraste isso. A segurança da Ciri é a coisa mais importante para mim agora. Mas quero falar contigo sobre o futuro. Sobre o meu futuro. Não me preocuparia com isso. O Imperador tem planos para você, tenho certeza. Para de dar uma de bobo e escuta-me com atenção. Quando derrotarmos a caçada e a Ciri estiver segura, a subida magnânima da Jennifer à corte imperial chegará a um fim abrupto. O que é maravilhoso, levando em conta a minha perspectiva. Não estou interessada em ressuscitar a estada, se não vou ter um voto decisivo. Uhum. Estou me contando tudo o que eu estou aqui. Melhor foi a Felipe, encontrei. Pois é. Se eu sei pelo menos um pouquinho, eu presumo que quando derrotarmos a caçada, pretendas sair pela porta dos fãs com a Ciri e desaparecer no mundo, certo? É muito romântico, mas talvez em vez de destruir a vida da garota, poderias levar a Jennifer contigo e partir. Mais alguma palavra de sabedoria ou podemos ir? Tu podes ir. Eu sei que tens coisas a fazer. Encontra a minha saída. Ah lá vai, a coruja. Adora ver a coruja. Geradon já quer adicionar ela no arém. Ah, ele odeia ela. Então aqui, meia-noite. Se vocês jogarem Witcher 1 e 2, vocês vão ver que tudo o que acontece é meia-noite. Os caras assim, ô, tem essa missão pra você aqui, me encontra com a meia-noite. Tudo a meia-noite nesse jogo. Se o universo do Witcher, meia-noite é a hora mais movimentada, horário de pico. Tanto que não é nada discreto, porque todo mundo combina tudo meia-noite. É só fugirmos das luzes. Ainda bem que o jogo não é em primeira pessoa. Assim meu medo de mar fica mais tranquilo. Deve ser esse aqui da frente. Deve. Caraca, eu quero pegar, socorro. Sim, sou eu. Cadê a entrada do barco de vocês, velho? E usar? Meu Deus. Usar, usar, usar. Não consigo usar. Meu Deus do céu. Geraldo, tem dificuldades para simplesmente virar o corpo. Por exemplo, o Zang teoricamente usou um exploit normal e demorou mais de três horas para passar. Essa é a graça. Se você é fraco, os inimigos são nível Deus. Pode ter a obrigação de ficar mais forte para tentar ganhar dele. Exatamente. Mas depois eu passei naquela parte sem exploit. Porque com o exploit, ainda assim, deu ruim. E aí, minha irmã, que bom. Obrigado, Vossa Majestade. Tu devias ter vindo com minha filha. Tua recepção seria diferente. Onde ela está? Zerricânia. Zerricânia. Ela queria um pouco de luz. Não sou conhecido pelo meu senso de humor, nem pela minha paciência. És insolente porque acreditas que eu não posso te machucar. E tens razão. Mas mesmo isso mudará um dia. Quando não fores mais indispensável. Quando não fores útil. Já chega desse assunto. Não vamos nos adiantar. O que queres? Fringi-la, Vigo. Me disseram que você prometeu a Jennifer que iria libertá-la. Posso ver. Eu sei que você é um homem ocupado. Então aqui está uma carta. Deve refrescar sua memória quanto à estada. Ah. Até mesmo os pedidos mais humildes de Jennifer parecem ameaçados. Eu sempre gostei disto nela. Muito bem, que seja. Hora de ir embora. Enfim, um ponto em que concordamos. Guardas, tragam-me Fringi-la, Vigo. Podem remover as correntes de Dimeritio. Pelo que sei, não há necessidade de apresentações. Passar bem. Fringi-la. Há quanto tempo? O cara lê muito rápido. Estão em Guivel, perto de Hades, Kherig. Podemos pegar um barco. Estou enjoada de barcos. Portal. E eu detesto teletransportes. Mas como você quiser. Vamos. Eu odeio o portais. Na melhor cena, quando ele cobre o olho, ele fala. Eu odeio o portais. Que já passou. Cheguei, guys. Agora só falta essa criança do sangue ancestral. Eu derroquei uma hora de Witcher. Acho que dá tempo de fazer a outra. Essa cena é legal também. Esse laboratório da Valak. E aí, guys. Cheguei, mas... Desculpa a demora aí, porque eu tava fazendo as missões aqui. Mas agora eu tô aqui, hein. A entrada é muito bem protegida. Acho que vamos encontrar algo. Então, alguma carta incriminadora? Armários cheios de esqueletos? Ainda não abrimos a porta. Caraca, esse dinheiro montei pra fazer o puzzle. É uma barreira mágica muito complexa. Vamos tentar. E agora, laga. Ó, apelou pro lag, hein. E tá lag. Despertamos a sentinela. O que? Outro golem? Ah, não. Siri. Ajuda aí, velho. Vai, Siri. Eu confio que você tira mais dano que eu, mano. Vai lá. Caca, a Siri não tá nem batendo, velho. Deixa eu outro gola assim. Pelo menos a espada dela não quebra. Impossível fant... Ah, minha espada tá quebrando já, velho. Se o fantasma aqui não tem sangue e sangra, por que que o golem também não tem e não sangra? Questionamento aí. Ainda bem que eu tenho um set muito boladão que me protege. Me dá loot. Abra as portas, a espelha, isso é... Falou, João. Essa parte é legal. Um retrato de Ciri, eu acho. Não. Essa não sou eu. Cadê a cicatriz? Avalak quer outra coisa. Explore o laboratório de Avalak. Mas quantos por cento a minha espada? Senão eu nem conserto agora, velho. Ah, 45? Tá safe ainda. Mais um combate e a gente se preocupa. Mas eu vou lootiar esse lugar inteiro, meu querido. Ah, não sabia que ele tinha uma queda com a doces. Eu vou lootiar esse lugar inteiro e é isso aí, mano. O que é pra eu olhar aí, Elfer? Parece que alguém esteve aqui agora mesmo. O assistente de Avalak, talvez? Não, de certa forma, não é típico do Avalak Teru. Hum, um destilado? Cheira a... Verbena. Verbena. Não é muito suspeito. Espere. Ainda não examinamos todo o laboratório. E Jennifer também tá com sono, igual você, tá? Esperem, ainda não examinamos... Opa, que acabou o laboratório. São meus olhos de detetive e dizem que não tem nada nessa área aqui. Sinto como se tivesse entrado no quarto de alguém. Praticamente. Aí, vamos lootiar a vacaressa do lugar inteiro, meu querido. E aí, eu tô explorando, Siri. Jin. Tamanho da árvore genealógica, mano. Um mapa genealógico do Aen, Hen e Chaya. O sangue ancestral. Desde Lara Dorren. Até mim. Você nunca me mostrou a versão completa. Não sabia que Videmont de Aedger era um ancestral. Esse é o que puniu as próprias filhas com ferro quente? Ou é o que arrancou os olhos do próprio pai? Ele é o das filhas. Nossa. Nem eu tinha visto a versão completa. Parece que a Valaque analisou todos os caminhos do gene de Lara. Até mesmo aqueles que achávamos extintos. Vamos ver as anotações dele. Deuses. Ele passou mais de dois déclos nisto. Déclos? Foi o primeiro a estudar o gene de Lara. Falca. Hum. Algumas entradas sobre a Siri? Mas está aqui. Depois é que as coisas ficam interessantes. Ele tentou cultivar uma mistura genética com a da Siri. Mas uma sem a linhagem humana. O que isso quer dizer? Que eu tenho que procurar por jarros gigantes com os meus irmãos dentro? Não seja tola. Está bravona. A Valaque não foi tão longe. Aparentemente todas as suas experiências fracassaram. Você é única. E é por isso que temos que enfrentar a caçada selvagem. Vamos continuar vasculhando. Vejamos se encontramos algo mais interessante. Siri está extremamente brava. Eu estava explorando, Siri. Até você me interromper, né, meu? Aí, ó. Achei um perfuminho aqui. Elf adora essas coisas. Um anão estaria cheirando uma cerveja de bacon. No meu caso, só bacon. Mais coisa para lutear aqui. Vai acalhar esse lugar inteiro, mano. Tem que doar, não. Cara chato para a preula, mano. Aqui, além da porta. Então abre a porta. Alô! Olha lá. Ai, meu Deus. Calma, eu tenho medo. Espelho. Ah, ela está vestida. Uff. Ela é cega. Não. Como entrou aqui? Pela porta. Quem é você? Não é da sua conta. Saiam daqui, agora. Você. Eu lembro de você. De Ternalia. Meu caso seria bacon e outros comidos e um pouco de refri. Exatamente. Para a sua raça. Se é Avalak quem procuram, ele não está. Eu sei. Jura. E ainda assim vens aqui. Para quê? Para espioná-lo? Ele se esforça para salvá-la toda vez que faz algo estúpido. Não é o suficiente? O que você saberia sobre isso? Te surpreenderias. Ele me falou bastante sobre ti. Como o quê? Ele disse que tinha os traços de Lara. Não vejo o que ele vê. Parece um pouco com beber água de uma poça de lama. Mas, imagino que a crença o ajude em sua tarefa de certa forma. Qual tarefa? Achas que ele te segue por toda parte por gosto? Até eu canso só de vê-la. É incrível como aqueles, como você, ainda acreditam que sejam superiores aos humanos. Ela não é humana. É uma mestiça degenerada. Não ter escolha além de usar algo como isso é humilhante. Mais uma palavra aí. O quê? Não vai mudar nada. Ela deve fazer o que ela deve fazer. Então, Avalak, finalmente, estará livre dela. Se ele me odeia tanto assim... Elfa sendo elfa. Ciri, você não acreditou mesmo no que ela disse, não é? Ela está envolvida pessoalmente no assunto, isso é óbvio. E o que tem isso? Se eles me detestam tanto, deveriam me deixar em paz. Ciri. O quê? Acham que eu vou destruir esse lugar como fiz em Kaer Morhen? É uma pena que eu não possa fazer isso quando quiser, porque realmente queria agora. Então vai, taca o zaralha aí, minha filha. Taca o zaralha em tudo. Essa cena é legal. Aí, Ciri. Se liga aqui, ó. Como fazer alguém perder a... Perder a raiva. Ó, segundo essa anotação aqui, ó. Essa garrafa aqui, ó. Vou quebrar tudo. Eita, cara. A expressão da Yenny foi a melhor. Ajuda aí, ele, filho. Meu Deus. Quebrou um pouco, hein? Vennifer, você tem que quebrar alguma coisa também, meu. Os caras invadem o laboratório do cara e ainda destruem. Pois é, velho. Essa é mais uma das escolhas importantes para o final do jogo. Você decidir ou não para falar para ela se acalmar ou para falar para ela, vai, mano. Destrói tudo. É, meus amiguinhos. Vai pensando que não tem nada de importante nesses pequenos eventos com a Ciri. Que fulvandalismo, velho. É tudo uma cena legal de paz e a filha aqui. Temos que voltar para o barco agora mesmo? Tem algo que queira ver. Não aqui, na ilha Rindar, em Lofoten. Conheci um jovem, Skial. E queria... O que foi? Ciri, Skial está morto. A caçada selvagem. Todos. Nenhum sobreviveu. Skial morreu depois. Tem certeza que era ele? Você o conheceu? Eu estava lá. Vi o corpo dele. Você visitaria a tumba dele comigo? Eu queria... Dizer adeus. Mais uma escolha importante aí para o final da Ciri. Eu vou com você. Obrigada. Você poderia abrir um portal para a ilha Rindar? Posso. Eu odeio portais. Vamos lá. Volte logo, tudo bem? Uhum. Até. Vamos dar uma olhada. Deve ser uma sepultura com o túmulo ainda relativamente fresco. Obrigada por vir. Eu detesto cemitérios. Especialmente ficar vagando por eles sozinha. Vamos procurar juntos. Venha. Lass, filho de New York. Olaf, filho de Over. Inge, filha de Trotinir. Droga! Ele não está aqui. Skial não tem uma tumba. Geralt, não vou partir até enterrá-lo. Pense. O corpo. O que pode ter acontecido com ele? Eles não o queimaram. Essa honra é guardada para reis e heróis. Duvido que o tenham deixado no jardim também. Os desgraçados! O quê? Além da vila, tem um poço. Eles enchem de ovelhas com manqueira. Os caranguejos limpam os ossos à noite. Está aí. Tomou um luzinho, humildão. Olha lá, a galera vindo reclamar que eu enterrei o cara. Vamos sob as suas leis. É, e vocês certamente não respeitam os nossos costumes também. O lugar do covarde é em uma vala. Vai tomar um murrão, hein? Oh! Ah, falta que faz um celular para filmar para o Zap Zap, né? Ah, Caçada Selvagem aqui, guys! Estou ao vivo aqui fazendo selfie com a Caçada Selvagem aqui atrás, ó. Ainda bem que viemos. Estava muito aflita. Você não faz ideia. Bem, eles não vão mais cuspir no nome dele. E aí, Servo Introsa? Vamos. De volta para o barco. Hum. Ok, acho que agora não faltou nada. Agora é só realmente o conflito final. E tem 40 minutos, não sei se dá tempo, hein? Eu acho que é só o conflito final que falta. De verdade. Quem sabe a gente consegue zerar hoje. Servimos a ela, que é virgem, mano e ancião. Vou dar um save aqui. Talvez não dê tempo de eu... Olha aqui, seu almofadinho! De eu fazer o set completo então, porque eu não peguei level... Level 31. Teria que fazer side quest. Vai de boa se não der. Sim, Geralt. Tá tudo pronto. Encontramos a Pedra Solar. O presente de Gelban na Jillian da Frota Branca. Para os anões do caos, sim, eles são dispensáveis. E agora servos do caos mesmo eles não são. Eles são servos dos anões do caos. Nem todos os orcs, só os orcs negros mesmo. Que servem a ser escravos. É, se bem que tem escravos de tudo, né? Mas enfim. Já tá tudo certo. Já passou da hora de navegarmos. Um de Vick nos aguarda. Nesse caso. Vamos lá. Agora não tem mais volta, meus amigos. Acho que a gente zera o Witcher então, hein? Se eu ver que tá perto de zerar, eu vou passar as duas horas. Não tem problema não. Vocês, posicionem-se nos penhascos. Aqui, aqui e... Obrigada. Acredito que sabemos formar um círculo. Mesmo aquelas dentre nós que não tem olhos no momento. Simplesmente quero evitar. Ah, Geralt. Estávamos esperando por você. Tô vendo que tava mesmo. Sério? Parecia que já tinham começado. Estávamos discutindo questões de magia. Nada que lhe interesse muito. Claro. Porque eu sou apenas um simples bruxo. Não se preocupe. A simplicidade também tem o seu charme. Oh. Você ia explicar o seu plano. É simples. O que não quer dizer que será fácil de executar. É só ele vai chutar bom no deridinho, mano. Se garantir responder ao chamado, o Nagelfair deve aparecer na Bahia em breve. A estada deverá evitar que o navio entre novamente no mundo dos Aen-Ele, enquanto a frota imperial bloqueia a fuga pelo mar. O sétimo regimento de infantaria em Lattes, sob o comando do Dukvar Atre, o abordará, com sua ajuda naturalmente. Abre um portal, velho. Mano é escalar penhasco. Vou fazer a peregrinação agora, que não tem tempo. Que uma distância segura, velho. Acho que a Siri tem que se jogar no meio da combate. Um chute não é o que você esperava. Não. Eu queria ir com você. Essa era a minha ideia. Mas eu não vou deixar. O risco é muito grande. Você não tem o direito de mandar mais nela. Interessante. Zyrael disse a mesma coisa, mas bem mais alto. Eu tenho, na verdade, esse direito. Apenas eu sei como ativar a Pedra Solar. O que farei nos meus termos, ou não farei. Hum, birrento. Tem que ser elfo, né? Zyrael reconheceu o poder do meu argumento. Não duvido que você faça o mesmo. Eu poderia usar um Jedi na cara dele, mas o jogo não vai deixar fazer isso. Zyrael, você promete permanecer na margem. Eu tenho escolha? Pra onde vai? Caminhar. Ou isso também é proibido? Por quê? Eu posso quebrar uma perna? Ah, sim. O sangue ancestral pode ser ardente. Pra que agredir o cara ali, mano? Mão de boa. Olha lá o elfo quebrando a quarta parede. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para te ver. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas pode acontecer em breve. Podemos não sobreviver a isso. Na verdade, nossas chances são pequenas. Percorremos um longo caminho E maldito seja se viemos até aqui para falhar Tudo ficará bem Eu admiro seu otimismo Queria ter o mesmo Me escute Depois que isso terminar Se sobrevivermos Eu quero ir embora para bem longe E eu gostaria que você viesse comigo Para onde? Qualquer lugar Para povos além das montanhas do dragão Até mesmo Zerricania O mais longe possível de política Tramas e da tal alta sociedade Eu queria eu ter essa opção De ir para além das montanhas Para ficar fora de política A resposta que eu estava esperando Vá Geralt Avalar que eu aguardo E não morra Bruxo Tentarei Eu tenho o poder do Voltar no tempo ao meu lado Jennifer Não fique preocupada Então Geralt Pronto? Pronto O segredo é roubar os NPC Mas não tem como aqui Com gosto Geralt Com gosto Ui Com gosto guys Vamos pegar com gosto Aquela pegada gostosa Por trás abraçando assim Lá vai ele usar a pedra Para ver barco Se ele voltou a sua roupa Normal Do nada ficou baixa A voz deles Nunca pensei que eu diria Alguma coisa desse gênero Para Eridin A escola de ladinagem da luta Está fazendo aluno direto Infelizmente A voz de Ganga Elf Que funcionou Ele se aproximou Ninguém morreu não rapaz Está maluco? Tem agora Todas as feiticeiras Da estada Fazendo com o escudo Aqui Fala alta Fala Que galera não está ouvindo Você falando Está baixo Essa cutscene Aí está alta Findi Minha 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 Sigam-me, o Nagelfair deve estar próximo Ou tá com medo E aí sangue bom Não Esse é o Acredicínio do nada Esse Acredicínio fica baixa Destruir a cara, a canela, o braço, a testa, o nariz, a boca, a bochecha, o rosto, o pescoço Esse barco de madeira é mais resistente que o Titanic Ou Titanic é fichinha né É porque as coisas hoje em dia são feitas para ser destruídas né velho Compara a batida de um carro antigo com as do carro atual Agora é hora da festa meus amigos E aí virou nas guas hein velho A pessoa gritou igual nas guas agora Vamo lá Siri É hora de brilhar Xiblimbas Fuiuuu Estregar a mente putaça Toca a minha música carai Hit kill velho Mano Que protagonista Na moral velho Hit kill velho Que surreal Que surreal essa menina Olha que plau Plau Ó Só vem mano Vamo brincar velho Mano eu não to nem apertando a corrida velho só to indo É a força da p... Mano que personagem foda na moral velho Vamo galera vamo brincar vamo dançar Venha 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 vamo brincar amiguinho Ah é você mesmo que eu to procurando mano Chega ai garantir Eu mesmo Opa Que bom que você não toma hit kill Que senão seria muito sem graça essa batalha A galera vai ficar meio tonta comigo lutando essa batalha aqui Vamo 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 A Mexer aqui com a filha velho do sangue ancestral A Rainha do Tempo Tempo e Espaço? É o título dela? A Rainha do Tempo e Espaço? Opa! Surprise, motherfucker! Porque agora está vindo outra atleta para você, meu querido Olha lá Olha quem está descongelando O calor do sol bate na pele do lobo branco Ele começa a mexer seus dedos E ele avista seu inimigo O inimigo avista ele Os dois se avistam E Gerald pula para o combate Que seja então Vamos terminar isso Por favor Acabei de acordar Mas vamos dar, né velho Pode deixar a Siri Vocês, mágico não vai colar, né cara Que judiado o que, mano? Errou O dano do Gerald comparado ao da Siri, velho E aí? Não é tão simples Tenho mais Meu inimigo Elemental de gelo, que fofo, cara Pena que eu vou ignorar ele completamente pra bater em você Oh my fucking god Vamos comer um bolinho aqui Tá, não dá pra ignorar completamente Putz, ele vai ficar jogando um monte ainda Vamos ignorar todos Joga mais Joga mais Joga mais Joga mais Joga mais Elemental Joga mais Elemental Vai Vím backwards Dona crítico, dano crítico, dano crítico Bugou, dano 갔 Mais Elemental Manda mais Vamos ver o que aconteceu, eu aguento Por isso que ela disse O一些 direitos Altos Ah! Ah! Aí eu machucou um pouquinho. Ih, mané. Judiado aqui, mano. Vamos ver então. Se o jogo tá pedindo pra eu te matar, eu posso te vencer. Quer dizer, eu posso vencer te matando. Faz parte da campanha. Acho que o limite que ele pode invocar é 3. Aparentemente. É. Cais mais lá então, mano. Maldito Karantir com suas magias que me deixam lento. Que ele podia pegar... Eita! Tô vendo. Fala mais aí. Fala mais que eu não tô ouvindo. Fala mais. Continua. Um já foi. Quer dizer, dois já foram. Dois já foram, um se rebelou. Falta um. Maldito. Me jogou para o fundo do mar. Meu maior medo. Me chama um craque, hein Geralt. Esse cara parece que tá chorando. Parece mesmo. Ou que tá bêbado. Onde vieram. Toca a música do som aqui. Tá acabando o mundo aqui fora, velho. Speedrun por quê, mano? Só porque eu jogo muito. Tá ligado? Ó o navio que é feito da unha dos mortos aí. Siri, levante-se. Lute. Nossa senhora, velho. Eita caralho, velho. E aí, Zoom. Sai daí Siri. Pausa para reparar a espada, Geralt. Que está bem danificada. Agasta essa última pedra de amolada aqui. Depois eu gasto a outra que... Enche 90%. A câmera mudou a perspectiva. Vamos, rapazes. Juntos. Como estava com o seu Elf? Vejo nada a todos vocês e vocês se virem. Eu estou com uma espada invisível em minhas mãos. Como podem ver. E aí, Yalmar, moleque louco. E aí, Yalmar, você viu a Siri? Não dou nem dano neles. É porque não é para você ficar lutando, tá ligado? É só para correr até a Siri. Está aqui o pariu. Não, crack. Viu, gente? O crack nunca compensa. O crack nunca vence. O crack não leva a lugar nenhum. Apenas a morte. Está aí, ó. O crack morrendo. O crack não mata. Se matasse, não estava desse jeito aqui, né? O crack morre. O cara enterrou o machado no navio, mano. Você teve sua chance. Pois é, o crack tinha que vencer o Eredin, né? Mas, no caso, quem é o crackudo é o crack. O vilão revela o rosto. Malekife, eu cheguei. Por quê? Por quê? Porque é o jogo, velho. Eu tenho algo a te dizer. Mas farei isso depois. Beleza. Caraca, essa máscara dá uma vocal para o cara, velho. É hora do conflito final, amigos. Geralt e Eredin. Geralt, analisa seu inimigo. Vou mostrar minhas pilulitas para você aí, ó. Facinho, mano. Se me acertar uma vez, ganha um prêmio. Vai lá. Não vai acertar nem uma vez. Tá, talvez você acerte uma vez. Talvez. Mas o plano é que você não acertou ainda, não. Bateu no escuro, não acertou. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Vem, Eredin. Lute. Como um verdadeiro anão que você não é. Porque você é um elfo. Confesso que essa batalha aqui acho que vai demorar um pouco. Podia pegar sangramento nele, né, velho. Você acha que só porque você tem os poderes aí do noturno você acha que você vai ter alguma vantagem aqui, cara? Tem o poder da esquiva ao meu lado, velho. A maior defesa desse universo é a esquiva. Eita pra eu. Eita pra eu. Quase que foi, hein. Quase. Mas não foi dessa vez, Eredin. Talvez golpes pesados sejam mais eficazes contra ele. Vamos ver. Ih, parei. Golpe pesado. Não, não, não. Ah, ele me acertou, droga. Ele me acertou duas vezes. Geralt. Ih, a pedra passou também, né. A pedra passou não dá, velho. Ele me mandou pra outra dimensão. Usou o golpe do câncer lá do cabelo zodíaco. Outra dimensão! Vem, Eredin. Você tá usando magia agora. O som saiu, a magia não. Não, não, não. Ah, droga. Acho que ele tem que usar um ataque pesado, né. Outra dimensão! Uau! O vilão final não é páreo para o poder da esquiva. Que surpresa, não? Em frente, Eredin. O poder da esquiva é supremo, meu caro. Ninguém está páreo para ele. Pra que colocar sistema de bloqueio se você pode esquivar? Vamos lá. Camos, use outra dimensão de novo. Ô, Camos não. Esqueci o nome do cavaleiro de câncer. Camos é o de aquário. Máscara da morte. Uau! Quem está encurralado é você, cara. Tem um penhasco atrás de você. Não sei se você percebeu. Oh, my fucking god! Ainda bem que eu tenho uma armadura muito boladona. Isso é fedor, né, velho? É o... Desista, Eredin. A derrota é iminente. Use outra dimensão, Máscara da Morte. Bom, a Máscara dentro é uma caveira. E ele tem poder de outra dimensão, então... Levantar dano para você, ó. O Zang narra na luta como se tivesse a luta mais difícil de todos os jogos. Mas não é? A luta mais difícil de todos os jogos. É o que eu falei. Eu esperava mais dessa luta, a primeira vez que eu joguei. Mas... Fazer o que, né? Não desmerece o jogo inteiro. A luta final seria fácil. Mas eu estou narrando porque eu sou zoeiro mesmo, velho. O que mais que eu consigo ler enquanto eu luto com esse cara aqui? Porque é muito difícil. Mas é que tem um dano muito alto. Oh! O que mais que eu posso ler? Outra dimensão e ondas do inferno. Exatamente. Lendo comentários enquanto você luta com o boss final do jogo. Quem nunca? Vamos lá. O que mais que eu posso ler para vocês? Vamos matar o heredinho. Esquiva, esquiva, esquiva. Exatamente. Vou fazer ele soltar magia nele mesmo. Vamos lá. Esmagar o quadrado e esquiva é muito difícil. God of War não é só isso, gente. E ganhou alguém. Jogo do ano. Meu Deus, que jogo do ano. Esse aqui ganhou o jogo do ano não só por sistema de combate, obviamente. Porque a história é muito boa. Fazendo entender o contexto, não é outra dimensão o nome do inferno. Não, velho. Não é outra dimensão o nome do golpe. Fazer o milho boss final lendo o comentário jogando e narrando. Exatamente. Vou contar uma piada ainda. Heredin. Não, não vou contar uma piada. Eu sou péssima que conta a piada. Eu não posso matar o Heredin. Quem vai me mandar de volta depois? Vai, Heredin. Eu vou parar de usar a esquiva. Eu parei de usar a esquiva. Ih, agora que eu falei que parei ele... Não, Heredin. Não fuja, Heredin. Noooo. Vum. Que bom que ele deixou o portal aberto. Não gostei de gol de suas vacas. Ih, rapaz. Poderia ter morrido aqui, hein. Eu acho que o Kratos não dura 2 minutos de porrada com qualquer deus norte. Eu posso pegar o mais bostão. Ele não dura 2 minutos de porrada. Mas enfim, né. Cinemática da luta. Porque essa luta é uma vergonha. Agora sim vai ficar bonito, ó. Ele deu um olho aí, cara. Eu juro que eu nunca vi uma barba tão branca ou dourada como nas feições de Grombrindor. Nananana. Eu deixava pegar. Diz-se que tinha algo pra você. A Malak enganou. Ele nos colocou um contra o outro e fugiu com Cirilla. Não acredito em você. Corte a cabeça dele fora Gerald, te jogue. Eu odeio portais. Só sei que talvez o Malak tenha traído a gente. É, acho que a gente vai zerar Witcher nessa live, então vou passar um pouquinho de duas horas. Tá muito perto, afinal. É literalmente só ir nesse lugar que vai aparecer agora. Aquele lugar ali. O que? O que está acontecendo? Acho muito difícil de acreditar, mas... O portal entre os mundos foi aberto. Temos que alcançar a torre. Depressa! Geralt, no Geraltverse. Isso ainda pode ser revertido. Pelo menos sabemos onde iria procurar a Ciri. Siga-me e fique alerta. Carpeado. Precisamos nos concentrar na Ciri. O que você acha que o Avalak quer dela? A mesma coisa que o Eredi imaginou. Ele a usará para abrir o bolo. Merda! Um terremoto? Temos que andar logo. Troca! Aquele barco está quase tudo. Escondem-se na cavidade do outro lado. Já! Parece aquele barco do... do gigante lá, né? É esse mesmo. Um barco que tinha um cara... doidão lá. E aí... E aí... Quase que eu morri. E aí... 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 Meu deus. Mas se verão é Oi ouvi dar- temptation meu! Ó, filha. Tem que seguir vocês que nem à frente. Nossa. Cai. Nossa, não caí. Meu deus no céu, filho! Gente... Yennefer! Vai, 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 velho Tá parada por que, mano? Meu Deus, você tem que adivinhar pra onde ela vai Siga aí, Enfer, ela tá parada Vamos, Enfer, não é como se o mundo estivesse acabando Vamos devagar Obrigado, vai, vai, minha filha Vai, minha filha Ei, saudade escarpiado Ó o gigante aí, Enfer Meu Deus do céu Tá bom, agora sim O que aconteceu com eles? Ajeada aqui Agnerado Vai nos soterrar Ajeada aqui Seu corpo está mal Seu corpo está mal Seu corpo está melhor para mim Ajeada aqui Tô ligado, galera Mas eu não terminei a DLC Só joguei o comecinho Então a DLC será uma surpresa pra mim Só joguei a Heart of Stone Pra falar a verdade A Enfer Dain está aqui no bicho Diferente daquela outra lixo lá da Filipa Um portal está abrindo no céu E ela vai caminhando até a torre É porque tem a nevasca Não sei que não colocou ele chorando na parte do giradão e da síria nos melhores momentos Porque não dá pra ver com o choro Eu não falo que chorei Beleza Ou a Síria Eu sei Agora é Agora é Agora é Agora, Charlotte E aí, Fê? Estou bem Vá E mande um abraço apertado para o Havalaque Antes de mais nada Vamos comer um favo com mel Para encher a minha vida aqui Xerov Que pena Fiquei torcendo para você não testemunhar isso Cadê a Síria? Aqui perto Olha só Calha a boca Já ouvi merda o suficiente de você Saque sua arma E vamos acabar com isso Acha que vou cair nessa? Sem chance você está errado Já confiei em você uma vez Não cometeria o mesmo erro outra vez Não sou seu inimigo Estou apenas ajudando Síria Não acredito em você Não posso Não deboche tudo o que aconteceu Você acredita em mim? O Havalaque está falando a verdade Pedi para ele me ajudar a abrir a torre Porque vou entrar nela Por que você faria isso? A caçada selvagem foi derrotada Mas a geada branca não foi As profecias são verdadeiras Vim mundos assolados pelo gelo Sei o que te espera Apenas o sangue ancestral pode impedir a geada branca Só eu posso impedi-la Não importa não Você tem que fazer o sacrifício Nenhuma aniquilação está por vir Não me importa vamos Nenhuma aniquilação está por vir Eu não me importo com a geada branca Vamos só ir embora Não Gerald Eu vi o que está por vir Eu sei que a destruição se aproxima Os mundos congelarão um após o outro E toda a vida será extinta Somente eu posso evitar que isso aconteça Deve haver outro jeito O que você saberia sobre salvar o mundo, bobo? Você é apenas um bruxo Essa é a minha história, não a sua É verdade Boa sorte Boa sorte Talvez eu devesse ter te contado Agora vejo que talvez você tivesse entendido Te conheço melhor do que você pensa Não me deixe esperando Não me deixe Flashback Agora que o jogo jogaria as escolhas que você fez na sua cara Para ver se você ajudou ela ou você atrapalhou ela a salvar o mundo Flashbacks Bola de neve na cara Uma escolha boa Pim Bingo Você tem que ter três escolhas boas Quebrar o laboratório Pim Segunda escolha boa Se você fizer três escolhas ruins você falhou E... Funeral Final bom Pim Quarto lembrança boa Opa Porque eu confiei que ela ia falar com as magas sozinha Opa E o quinto seria Que eu dei boa sorte para ela Na hora que ela entrou na geada branca Não impedi ela de entrar Não falei Ah te proíbo Não disse nada O pessoal acha que é o Snorri Com a brinda Isso é louco Ele final é horrível Tela preta E vamos para a tela do imperador Agora Agora você tem a outra opção De pegar o final aqui Que você fala para o imperador Se a Síria está viva Ou se ela morreu Se defendendo a geada E isso vai pegar dois sinais diferentes Obviamente Um que ela vira Acho que a princesa Do reino aqui E o outro Vocês vão ver Porque é o que eu vou fazer Olha lá O chão está ali Não sou obrigado Se quiser ficar parado Aqui eu fico Estão malucos Eles vão queimar Não humanos agora Olha de novo Tem que seguir E você está parado Relatório A delegação de Novigrade Está a meio dia de viagem daqui Eles estão realmente Se apressando Lógico para o seu posto Siga senhor Está louco Conker Para com isso E aí Emir Chatonido Chega Ela nem precisa escolher Na real A geada branca Você conhece a profecia Se ele tentou impedi-la Ela conseguiu Mas pagou o preço definitivo Onde está o corpo Duvido que seja encontrado Algum dia Quem mais sabe Avalak Um sábio elfo Mas duvido que você o encontre também E Jennifer Ela decidiu ficar no norte Contanto que você não se oponha Não me oponho E tu? Não é da sua conta? Não é da sua conta Não mais Cirila disse Ela pediu para que tu transmitisses Alguma coisa? Nós não falamos de você Entendo Se não houver mais nada Sim Mas podes ir Bruxo Não desejo vê-lo Nunca mais O sentimento é recíproco Na real Para você pegar o final Que ela vira princesa Você tem que avisar A ele Que ela está viva Assim que você encontra ela Ao invés de ir para a Velen Lá no negócio das bruxas Mas eu fiquei mal Depois que eu joguei isso aqui Eu não sabia que tinha final Bom e ruim Eu fiquei mal Mal, mal Para caramba Meu, vim tudo isso aqui Para nada O menino morreu Precisa de ajuda Com sua carroça Acho que conseguimos nos virar Sim, pode apostar A gente se vira Sim Os barris são amplos Mas iremos servir um pouco De cada um deles em breve Mudanças estão por vir Verdade Não há como negar Nilfgaard recua No entanto Aqui parecia que nada Poderia movê-los Deixaram o vinho para trás também Que generoso Roubaram a carpiada ali Foi para essa minha Hora de ir embora Boa sorte para vocês Para onde está indo? Instalagem mais próxima É o que parece É Preciso encontrar alguém primeiro No antigo acampamento Dos Nilfgaardianos Se cuidem Vá até a frente Vá até a fortaleza Em ruínas Vamos lá Vamos pegar uma parada Ande logo com essa roda Estamos chegando Estamos chegando Mestre Hort Provavelmente ficou para trás Está atrasado Soldado Bloqueando as estradas Eu sei Não importa Está com ela Como combinado Lâmina de 97 centímetros Peso um pouco abaixo De um quilo Núcleo de aço De siderita Laminada Em prata Glifos e runas Por toda a extensão Da lâmina E no punho Foi aí que eu comecei a desconfiar Que ela estava viva Quando o cara Do nada Fez uma espada de prata Só os melhores espadachinhos Têm moeda para pagar Pelos meus produtos Quando eu digo Que nenhum bruxo tem Ou até mesmo Já teve uma arma melhor Você pode acreditar em mim Sua reputação Te precede Mestre Hort Nunca duvidei de você A inscrição Como você pediu Ainda mais depois Que ele falou isso aí Zirael Zirael Andorinha Runas de fala ancestral clássicas Sem estilo Simples e precisas Posso É sua Se quiser testar Fiz meus lacaios Prepararem um boneco De treino Aham Seu pagamento Somente joias Como pedido Se estiver de olho Em trabalho Eu soube que o Mestrig Está espreitando A floresta de Maribor Obrigado Preciso passar na taverna Primeiro Mas depois Quem sabe Boa sorte no caminho Bruxo O Carpeado Já está com a melhor roupa Que eu posso dar para ele Eu acho que dá um fast travel A essa altura do campeonato Vai tirar a imersão de vocês Do final do jogo Então Vamos no estilo clássico Afinal não é tão longe Carpeado Carpeado Aí depois que ele pegou a espada Escreve o Zirael Falei Mano Tem coisa Tem coisa Aí Você está querendo me enganar Geralt Não é assim Deixa eu usar o anãozinho Os anãozinho Que eu ajudei E se aqueles anões Estavam ainda nos quadros Eu não lembro Está certo Para fora Como foi a viagem Tudo tranquilo Ainda está falando Daquela banheira Ofurada Você tem sorte De não ter estado Lá com a gente Você não ia caber mesmo O barco Estava tão carregado Que mal chegamos em terra E fedia Estrume de peixe O cara já dormiu Acho que estava na ilha Com a Siri Como vocês vieram parar aqui Nossos negócios Nos trouxeram aqui Tempos difíceis Sabe É preciso ganhar dinheiro Onde se pode Pois é O negócio daqui Precisa de topógrafos Trocamos de aplicação Somos investidores agora Olha lá Investidores Empreendedores Eles vieram atrás de nós Se escondam O que está acontecendo Você não nos viu Onde estão os anões Anões? Não brinque comigo Bruxo Eles são ladrões Eles roubaram O cálice de ouro De Lord Dagborg Dagborg? Quem é esse? O novo governador Dessas terras O cálice deve ser encontrado Nos diga o que sabe Ou iremos fazer Com que diga Por meios nada agradáveis Isso é uma ameaça O bruxo não irá cooperar Lá vendo Caraca Esse é level 1 Os outros é level 37 Tá Pô Pô Mas Mas Esse está aqui Porque eu gero Teve sinistro Ah não Se o ator do ar Eu consigo dar O comando Para matar Aparentemente Eita Obrigado por isso Bruxo Eu disse para os rapazes Que você era um cara legal E não devíamos pegar o seu barco Soube que vocês começaram A fazer investimentos Administração de recursos Sim Investimentos e recursos móveis Nesses dias Nunca se sabe quando O cálice de ouro extra Pode ser útil Eu entendi Eu entendi O que vocês fizeram com ele Não estamos com ele Achamos um comprador Senhor Espelhoso Era isso Nome engraçado Mas pagou um bom dinheiro Nós dividiríamos com você Dividiríamos sim Mas você parece ser do tipo Que olha feio Para qualquer ganho de roubo Sim Você tem esse olhar de justo Definitivamente Me dá o dinheiro Não vou dizer não Para amigos Na verdade Fico feliz Em pegar um pouco Desse dinheiro Édica de bruxos O mundo está indo Para merda Pelo menos Ficamos com o bote dele O cara achou que não ia pegar o dinheiro Então me dá o dinheiro Tá achando ruim Melhor dar só metade Do que eu pegar tudo Agora finalmente Estamos chegando na taverna Pro final Meus amigos Tem vários finais Vocês já perceberam É tipo o Senhor dos Anéis Tem seis finais Eu espero que eu tenha feito Tudo certinho Pegar os finais Que eu quero Pelo menos esse aqui Eu sei que está certo Vou voltar por você Eu prometo Pulem-se perante Seu novo Lorde E protetor Pobre Lorde da Gmoth Se fosse por nós Os Cavaleiros Negos Ficariam aqui Impastível Assim Peseirei Malandriguinha Ele acreditou em você? Eu não faço ideia Pela cocatriz E temos um novo contrato Não vai pagar muito Mas acho que vale o trabalho Andou ocupada Presentinho É sua A espada de um bruxo Andourinha Oh Linda Posso? Aqui não Você terá muitas oportunidades Em breve Com contratos de bruxo Vamos tentar então Oh yeah Witcher 4 Vamos dale Mano Que jogo Que jogo Fenomenal Agora resumão Olha o que aconteceu Vamos lá E aí As Incontroladas Legiões do Eri Bandeiras Negras Surgiram Em nove Trades E como em toda Rebran Cansado das invasões dos guerrigueiros Temerianos Emir Var Emreis Cedeu e restaurou sua terra como reino leal ao Império Os rebeldes baixaram suas armas E o Imperador pode redirecionar suas forças para outros frontes E assim como a vitória de Nilfgaard Os Temerianos recuperaram o seu país Enquanto a história provava-se uma grande trapaceira uma vez mais Tendo lidado com Radovide Emir Varkenreis decidiu fazer o mesmo com seus inimigos domésticos Espeões leais ao Imperador revelavam todos os que conspiravam contra ele Comerciantes e soldados aristocratas Apesar de sua rebelião jamais passar de planos e obstruos O Imperador não demonstrou misericórdia como era seu águia Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra Skellig florescia sobre o reinado esclarecido A série Zika Ao contrário de seus predecessores A jovem rainha não atrapou e criou terras estrangeiras Concentrando-se no seu povo e cuidando de suas terras A nação Lívia prosperou enorme Mas suas antigas presas perderam a felicidade Melhor final Eles tomavam café bem depois do meio-dia Frequentemente na cama E passavam os dias em passeios O cavalo tá ali, unicórnio, olha lá Chato, você diz? Talvez Mas ambos queriam isso mais do que qualquer outra coisa Ok guys, é isso Witcher 3 zerado A sua campanha principal Demorou um pouquinho, né? Porque o jogo não é pequeno Eu já expliquei pra vocês Isso que a gente ignorou ainda várias sidequests Mas como eu falei pra vocês no começo da campanha Tem muita sidequests muito boa pra ser feita nesse jogo Muitos contratos que é legal de você fazer Porque os contratos é legal pela parte investigativa da parada Você aprender mais sobre o monstro Aprender mais como que um bruxo trabalha, né? Porque no primeiro jogo era bem ao modo foda-se Você só acha o bicho, mata e pronto Pega o dinheiro e vai embora Aqui não, você investiga o bicho Rastreia ele, mata Depois você vai lá, negocia as recompensas e afins Mas, meu Jogo fenomenal Esse é um dos jogos que eu olho assim e falo Meu, com certeza valeu a pena todos os prêmios que ele ganhou Porque Pera aí, é uma obra-prima de jogo, velho As DLCs valem a pena você comprar Diferente de muito jogo que tem por aí O tempo que o jogo tem, pelo preço que ele foi vendido Vale muito a pena Então, tipo, o jogo na época foi 150 reais, né? Mas Pelo nível de conteúdo que ele tem, velho Parece até pouco, de verdade Aí você compra com promoção ainda Inclusive tá de promoção nesse dia hoje Que eu tô fazendo live, né? Dia 26 de junho Então, você tá em promoção hoje Então, eu sugiro que vocês peguem a versão de jogo do ano Que vale muito a pena pra jogar E vocês vão ter, meu Horas e horas de diversão A história é boa A série de quais são boas Caçar tesouro Que é coisa besta É legal Então, vocês vão aproveitar tudo De verdade Vale muito a pena Jogar Witcher 3 Muito Witcher 2 também Witcher 1 também Não sei se vale a pena ler os livros Porque Eu não li ainda Sinceramente Mas Pelos jogos eu digo que vale muito a pena Porque é um universo bem vasto De RPG E Temática medieval Então é bem legal Então eu recomendo pra todo mundo Que puder Ter a sua chance No universo de Witcher Porque É uma experiência única De verdade Jogar Witcher 3 A primeira vez É uma experiência única Que Se você gosta do gênero RPG Você não vai sentir isso em nenhum outro jogo E Tipo, eu já joguei bastante RPG E Witcher 3 foi o único Que conseguiu passar bastante emoções mistas Tanto de Sei lá Clímax De frenesi de batalha Tristeza Alegria Tipo, tudo ao mesmo tempo Dependendo da cena Vocês já viram em live mesmo Eu chorando aqui Na cena da Ciri E meu Sensacional E tipo Vocês sabem que não é patrocínio Porque Canal pequeno, né? Então Estou aqui com a opinião sincera De um fã Do universo Witcher City Projects Impecavelmente Nos seus jogos Obviamente Na época do Witcher 1 E Witcher 2 A empresa era pequena Então No Witcher 2 nem tanto Mas no Witcher 1 A empresa era pequena Então o jogo tem suas limitações De tecnologia Tanto que o jogo é antigo Acho que é 2008 E tal Witcher 2 já veio com uma mega evolução De gráficos Para a época dele E Witcher 3, velho Veio com os dois pés na porta Chutando todos os jogos Que estavam no caminho Porque saiu atropelando Todos os prêmios Que concorreu, né, velho? Então, meus amigos De verdade Olha aqui no meu olho Se você puder Jogue Witcher 3 Essa é a minha recomendação Se você quiser Obviamente Estou falando isso aqui Para a galera da live E para a galera Que vai assistir esse vídeo Cortado depois Se você quiser Obviamente Que eu faça as DLCs Depois no futuro São duas DLCs Corações de Pedra E Sangue e Vinho Se você quiser ver As duas DLCs Obviamente Não esqueça de comentar No último vídeo Que eu vou postar do Witcher Que vai estar lá A parte No caso Com o nome da batalha final Então comente No último vídeo Do Witcher Falando que você quer ver Sim as DLCs E qual DLC você quer ver primeiro Que se muita gente pedir Eu faço a DLC Sem problema nenhum Em que Obviamente Eu não vou cansar De jogar esse jogo Tão cedo Eu zeraria ele Assim que eu acabar De zerar esse jogo Porque de verdade Eu acabei de zerar o jogo Eu já estou com vontade De jogar de novo Então meu É surreal O combate é simples Mas não é só o combate O jogo É isso que eu estou falando A música desse jogo É impecável E para um jogo de RPG Ser bom O importante é a música Ser boa Porque a ambientação do jogo É o que torna O universo A sua volta Especial Você pode estar andando Em uma floresta E não estar ouvindo nada Ao redor Beleza Pode funcionar Para a atmosfera do jogo Pode Você pode estar ouvindo Só os barulhos dos monstros Mas meu As músicas que tocam No combate As músicas que tocam Nas cinemáticas Nos momentos de tensão No combate No combate da Siri É sensacional Você vê o making of Da música Da galera cantando Meu amigo Sensacional A galera canta muito Esse vocal Eu não sei quem é a banda Infelizmente Eu não sei Mesmo que eu soubesse Nem saber pronunciar O nome polonês deles Que é uma banda polonesa Mas meu É surreal As músicas Você pode procurar No Spotify As playlists Do Witcher 3 E cada música É um espetáculo Até aqui nos credits Tá rolando as músicas De fundo E você consegue relembrar As cenas Que você ouviu Essas músicas Tá ligado Tipo Essa música Que tá tocando Agora do fundo É a música Das moiras E na hora que você escuta Você pensa Caraca É a música das moiras E é sensacional Eu podia ficar aqui Meia hora Fazendo um discurso A favor de Witcher 3 Porque sério A gente pode achar Bug no jogo Pode Todo jogo tem seus bugs Se você souber Fazer exploit dos bugs Porque todo jogo tem Isso é impossível Você achar um jogo Que não tenha bug De verdade Mas os bugs Não estragam o jogo Isso que é importante Não é tipo Ah eu peguei um bug Que eu atravessei o chão Cai no meio do mapa É bug engraçado Não é bug que atrapalha o jogo Então Só pra fechar de novo Se você quiser ver As DLCs Comente no último vídeo E por favor Obviamente Compartilha a playlist Do Witcher 3 Se você gostou da playlist Se você gostou De me ver jogando Compartilha a playlist Com algum amigo Que possa se interessar Pelo estilo do jogo Se não conhece Vai conhecer E provavelmente Vai se apaixonar Como qualquer outra pessoa Que não conhece o universo Witcher E gosta de RPG Então gente Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Vejo vocês na possivelmente Próxima parte do Witcher Caso a galera queira Uma DLC E Falou